Em busca de ainda sonhar com uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista, o Santos tem um jogo decisivo neste domingo, 26. O clube praiano vai ter pela frente o clássico contra o Corinthians, às 16h, horário de Brasília, na Vila Belmiro. A equipe Santista tem duas rodadas e precisa torcer por tropeços de Red Bull Bragantino ou Botafogo de Ribeirão Preto para estar entre os oito melhores. É inevitável dizer que o momento do Peixe é outro e isso passa muito por um jogador que quase ninguém achava que viria novamente com a camisa do Santos, Lucas Lima. Em sua volta, ele vem ditando o ritmo do meio campo do Leão do Mar e vem sendo decisivo para a melhora da equipe. Na última quinta-feira, 23, ele foi decisivo mais uma vez na classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O camisa 23 realizou o cruzamento que culminou no gol do zagueiro Joaquim, contra o Ceilândia, de Brasília. Está muito forte mentalmente. Coração está em paz. Está feliz e quer ajudar. Está ajudando. Ficamos muito felizes que está dando certo. Espero que continue cada vez melhor. E que a gente possa até preparar ele melhor, para que ele jogue ainda melhor, disse o treinador Odaí Helma após a classificação na Copa do Brasil. Já são três partidas de Lucas Lima com a camisa do Santos, e mesmo em pouco tempo, ele já virou o líder em assistências da equipe. São 14 passes decisivos, três grandes chances criadas e 83% de acerto nos passes. Isso vem fazendo que aos poucos ele vá cavando espaço com o objetivo de continuar na equipe que o fez despontar para o futebol a nível nacional. Vale lembrar que Lucas Lima foi contratado com um vínculo de produtividade que vai durar apenas três meses. Uma renovação vai depender de seu rendimento neste período. O jogador ainda é criticado por muitos torcedores pela forma turbulenta que deixou a equipe em 2018. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto